É o bichinho do mercado que te pica Que faz você ficar E aí a gente acaba Meio que achando Pô, achei algo que me fascinou E eu tenho certeza A prepotência é tão grande Que você fala assim Cara, eu sou diferente A parte de você olhar pra mim aqui Eu vou dar um show Aquela Mercedes, aquela BMW É uma semana, no máximo O apartamento aqui eu vou trocar de 6 milhões Aí você começa a viajar Até que vem a sapatada E eu queria se perguntar pra você, Amor Tá, você ganha no máximo 5 mil por mês E em um dia você faz 25 mil Beleza, e aí? Como é que fica a cabeça do Amor isso aí? Sou o cara Não vou tirar um real daí Porque eu sou o cara Eu fiz 25 mil, então eu faço mais Vai continuar tudo aí Porque todo mundo falou pra mim Que essa profissão é colchão Que você tem que guardar dinheiro Então eu não vou tirar nada Se eu fiz 25 mil hoje Eu vou fazer nos outros dias também E todo mundo Não, tira Que não sei o que A cabeça na hora, filho Bugou Falei, pô, meu irmão Olha o que eu consigo fazer Pelo meus filhos Pela minha família Aquela coisa toda Aí você começa a pensar, né? Aí eu Porque eu sou um cara Que eu acredito muito em Deus, cara Deus é tudo pra mim E isso traz um determinado erro Que a gente começa a pensar assim Poxa, se eu tô pensando Em fazer coisas boas Pras pessoas Então Deus vai abençoar E eu vou conseguir Todo mundo que é religioso Pensa assim na bolsa Não, pô Ah, fulano perdeu dinheiro Ele perdeu dinheiro Porque ele não queria fazer coisa boa Com o dinheiro Aí ele perdeu A pessoa tenta a justificativa, né? É, justifica A vida pra aquilo Entendeu? Aí eu fiquei na minha cabeça Não, pô, vai dar certo Tô aqui com um pensamento legal Deu certo a primeira vez Né? Vai dar certo Aí foi quando começou A via de porrada Continua a tua história Só pra o pessoal entender Porque, pô Quando você chegou aqui, cara Eu falei assim Que história fantástica Que personalidade Porque você age com uma intensidade Você tem uma vontade De estar aqui Uma vontade de estar presente De fazer Que assim É no chat do YouTube É no chat do Zoom Que hoje o Amoz A gente fez o convite Pra ele vir nos ajudar Pra ele conseguir Dar esse passo, né? Na vida dele E assim Tudo que ele faz É com uma grande intensidade, né? Só que a gente vê Que não é pelo serviço Isso é do Amoz mesmo O Amoz Ele é intenso Em tudo que ele faz, né? É Eu sempre Eu tive uma vida Que todos os trabalhos Que eu executei Eu era muito intenso Com a minha presença Mas nem sempre Eu era muito intenso Com as minhas atitudes Em perfeição Com as minhas atitudes E eu sempre ficava Com isso muito Batia muito na minha cabeça Porque eu falava Caramba Eu acordo cedo Faço tudo que eu tenho que fazer Corro atrás E eu via que Algumas coisas Não se encaixavam, né? E eu percebi isso Eu falei Pô, eu sou intenso Mas as coisas Não estão se encaixando Quando eu descobri O mercado financeiro Eu falei assim Não, aqui Eu vou tentar Achar a minha perfeição Se a perfeição For a minha atitude Então A minha atitude Eu vou moldar Em cima das informações Que eu tiver Então assim Quando eu cheguei aqui Eu já estava Numa caminhada, né? Eu vi E eu falei, cara Tudo que eu puder fazer aqui Eu vou fazer Eu vou fazer por Assim Por amor A profissão, né? E por admiração A você também, né? Que pô Sem inovação Sem inovação É, só assim Eu vou pedir Tomar com cerveja É, aquela coisa, né, cara? Mago Mago tem a história dele Mas o Mago Era virtual pra mim Como é pra muita gente Que tá assistindo aí, né? Mago é virtual O Hudson é virtual O Paco O Monteiro Todo mundo é virtual Então você tá ali Do outro lado da tela Vendo aquilo tudo Vendo a história dos caras Vendo onde os caras chegou Pô, tua história De onde você saiu Aquela coisa toda Acompanhando o vídeo teu Diariamente Então quem tá do outro lado Olha Tá olhando pra você Como se fosse uma criança Olhando pro super-herói, cara Isso é verdade Tá olhando pra você Como se fosse um bebezinho O teu filho Vendo super-homem, pô O teu filho Quando ele tá vendo super-homem Ele tá olhando pro super-homem E ele tá assim Caraca, ele voa Pô, o que eu ia conseguir fazer Se eu pudesse voar? Saca? O super-poder Quem tá do outro lado da tela Tá olhando pra você E tá com isso na cabeça, cara É engraçado que a gente não tem essa percepção A gente acha que é normal, né? Que é só mais uma falácia Um bate-papo Uma conversa fiada Uma piada E acaba que a gente Quando recebe as pessoas A gente vê Uma intensidade O quanto Isso é importante Pra elas Às vezes Conversar Às vezes Poder tirar uma foto Sim É muito Relativo É Muito reativo Com as pessoas Isso E o Hudson Tava até falando isso pra mim Ontem Como As pessoas Ficam encantadas Porque vê muito no digital, cara Aí o que que acontece? O digital Ele 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 Traz intimidade, né? A gente tá vendo todo dia Tá vendo a mesma pessoa Todo dia Tá olhando pra aquela pessoa Tá consumindo Informação Conhecimento daquela pessoa Tá se conectando, né? Com essa pessoa Todos os dias Então isso acaba trazendo intimidade Trouxe intimidade Quando a pessoa chega perto Às vezes a pessoa fala contigo Como se ela te conhecesse A maior tempo Não, é o que acontece aqui, né? O cara chega Ele fica olhando assim com a cara Aí eu olho assim Como que você chama? Ele Não sabe quem que você tá falando? Porque o cara escreve comigo E assim, cara É muitos nomes Às vezes eu não lembro E normalmente O cara chega aqui Eu demoro às vezes Tendo que falar Seis vezes com ele Pra eu decorar o nome Do filho da puta, né, meu? Porque eu falei Caralho Como que aquele cara chama? E ele falou o nome dele Faz dois minutos Eu esqueci já Então assim Aí a gente vê que assim A expressão do cara Ele falou assim Cara Ó meu amigo Tá aqui Só que eu fico olhando Sempre falando Esse cara me conhece Eu tenho certeza As pessoas ficam maravilhadas É uma